Recentemente eu postei para vocês o unboxing, as patinhas do Maicon andando, do meu Planner 2025. Para esse ano eu escolhi um Planner da Vipapier. Nesse ano de 2024 eu escolhi um Planner mais simples, foi o Planner da Tilibra, mas também muito útil. E no ano de 2023 eu usei um Planner do Caderno Inteligente. Enfim, tem um vídeo aqui falando sobre o Planner do Caderno Inteligente, como que foi esse um ano de uso, o que eu achei. Então assim, eu fiz um unboxing, eu fiz um review de primeiras impressões e eu também falei sobre como foi um ano usando. Esse da Tilibra, vou até pegar para mostrar para vocês. O da Tilibra foi esse aqui, dourado, simples, mas muito útil, cumpriu todas as funções dele. Cumpre, né, porque o ano ainda não acabou, eu uso muito, né, uso todos os dias. E agora eu escolhi esse aqui, da Vipapier, da coleção Jardin. E é um Planner mais caro, principalmente se comparado a esse Planner da Tilibra. Mas é um Planner lindo, sofisticado, que você pode mandar, personalizar. E aí eu coloquei o meu nome aqui. E junto com o Planner, eu também comprei essa caneta slim dourada. A tinta dela é preta. É uma caneta muito linda, assim, que combina demais com o Planner. Vocês viram o unboxing, se não viu, vou deixar o link do short aqui no card para vocês assistirem. É uma experiência você receber o Planner. Ele é muito bonito, ele vem muito bem embalado, com uma embalagem muito bonita. E tudo que veio, né, junto com o Planner, ele é utilizado. Inclusive, eu até emoldurei aqui alguns quadrinhos do cartão postal que veio junto. Da embalagem, né, ele vem enrolado nesse papel aqui, que é uma situação bem bonita. E esse também aqui, tudo lá de Paris, né, que foi onde a Vi se inspirou para montar essas coleções dos Planners de 2025. Realmente, eu queria um Planner mais chique para esse ano de 2025. Eu queria me presentear com algo que tivesse a minha cara. E eu estou muito nessa vibe do verde, tanto que eu pintei uma parede aqui, né? Metade da parede de verde aqui no meu quarto. Dessa coisa mais natural, mais simples e, ao mesmo tempo, sofisticada, né? O Planner, vou dar aqui o meu review de primeiras impressões. E, obviamente, quando chegar no final do ano, eu falo para vocês como que foi utilizar. Se eu vou comprar novamente, também da Vi Papier ou o que eu vou fazer, né? Se eu vou trocar. Porque existem diversos Planners por aí que também são sofisticados, que têm essa mesma pegada, mais elegante. Mas eu me identifiquei muito com a Vi, com o perfil dela, com a forma que ela trabalha, as inspirações. Eu acho que tem muito a minha vibe e eu decidi comprar dela. E se eu comprar da marca dela e se eu gostar, eu acho que vou continuar e vou acabar colecionando, sabe, os Planners dela. Esse foi muito bom, né? Muito útil. Não tenho o que reclamar desse Planner. Vocês podem reparar que um ano de uso e os cantos estão perfeitos, assim, a capa tá perfeita. Aqui, ó, no miolo não tá encardido, não tá amassado. Eu usei, vem com essa bolsinha, né? Eu usei aqui muito dos adesivos, mas também não usei todos, que eu não sou muito legada nisso, né? As minhas coisas ficam mais básicas mesmo, mais simples. Enfim, não tem o que reclamar daquele Planner ali da Tili. E vamos agora pro review do Planner Vi Papier, coleção Jardão. Então, quando você abre, ó, tem aqui, é uma capa dura. Esse acabamento fosco, né, do papel da capa. E aqui por dentro, é uma capa mais lisa. Mais lisa e mais brilhante, que combina muito bem com esse dourado que tem aqui. Na capa tá escrito tudo é possível em francês, que eu acho que tá... Eu tô vivendo uma fase muito, assim, acreditando nisso, sabe? Que tudo é possível. Depende muito do nosso empenho pra obter e também do quanto... Daquilo que a gente quer, se condiz com a realidade ou não. E aqui, ó, a arte de viver está em apreciar cada detalhe. Vi Papier tem uma frase aqui também linda, que se for colocar na estante, né, parece, sei lá, um livro. Eu gostei muito porque, apesar dele ser, assim, broxura, eu consigo virar e apoiar, assim, pra escrever. Tá vendo? Fica com essa parte aqui maior, mas isso aqui não incomoda em nada. E eu já coloquei aqui, ó, meu nome, coloquei meu telefone também, vou cobrir. Nessa capa de rosto. Lindo também, cheio de frases que te motivam, sabe, a seguir em frente, a ir adiante, a ir além. Achei isso muito legal. Ela explica aqui, no perfil dela, tem muito mais orientações de como você pode utilizar o planner, mas ele é muito bem feito, ó. Bem-vindo a um novo capítulo da sua vida. E aí ela fala um pouco sobre as possibilidades, né, de você usar o planner, sua rotina, enfim. Aqui tem um espaço pra colocar sonhos e objetivos. Aliás, esses adesivos lindos aqui, ó, que vocês estão vendo, também vem com o planner. Essa cartela eu ganhei, mas ela vende também, tá? Você pode escolher aí quantas coleções você quiser dos adesivos. E aqui eu coloquei meus sonhos e metas pra 2025. E deixei um espaço em branco, tá? Porque nós estamos em outubro. Até dezembro, se eu quiser acrescentar alguma coisa, eu tenho espaço pra isso. E aqui, ó, nessa parte, eu coloquei uma fotinho minha, que a minha irmã mandou imprimir, né, nesse formato de polaroid. E aqui tem um espaço pra você montar o seu quadro dos sonhos pra 2025. E aí eu coloquei várias coisinhas que eu gosto. Coloquei uma fotinho minha quando eu fiz 30k do YouTube, que é uma coisa que eu quero continuar crescendo, então deixei aqui pra me motivar. Aí eu coloquei umas frases, ó, faça tudo com amor, siga em frente, garota, respire ar puro, prioridades. Aí eu coloquei coisas que têm a ver com a minha vida, né, celular, café, relaxar, né, que assim, essa coisa do gerenciamento de estresse que eu tô me empenhando muito. Aliás, depois eu vou fazer um vídeo, tá, gente, falando sobre as minhas metas e meus objetivos pra 2025. Aí eu coloquei aqui a bicicletinha, né, dessa coisa mais de simplicidade, que é a palavra que eu escolhi pro ano de 2025, simplicidade. Aí eu coloquei cachorrinho pra representar o Milon. Coloquei aqui um carrinho de mercado, né, que faz parte da minha rotina de dona de casa. Enfim, coloquei plantinhas, que eu tô muito nessa vibe de colecionar plantas, cuidar delas. Inclusive, minha mãe já preparou vários plantinhas, vários mudinhas, e quando eu for lá eu vou trazê-los. Ela já tem umas 6, 7 lá prontas pra eu trazer. E ela faz os vasos também, né, quando eu chegar lá eu vou mostrar pra vocês. Sigam aqui o canal, se inscrevam, assistam os vlogs, que eu vou mostrar tudo pra vocês. E eu também deixei um espaço em branco pra colar outras coisas, né, que tem a ver aí com o que eu quero pra 2025. Muita simplicidade, muito amor, muita tranquilidade. São coisas que eu quero pra 2025, e ainda não consegui colocar tudo isso aqui. Aí aqui tem um espaço pra gente colocar o que a gente quer que fique na nossa vida, o que a gente quer que saia. O calendário de 2025, obviamente, né. Aí aqui tem espaço pra você, por exemplo, nas suas metas e sonhos, você pode colocar o que você quer colocar em cada trimestre do ano. Aqui, as leituras que você quer fazer, eu gosto de anotar depois que eu já fiz, né, a leitura, depois que eu leio, eu venho aqui e escrevo. Aí aqui, coisas que quero, né, pra 2025, experiências que eu quero viver, é, sei lá, restaurantes que eu quero ir, pessoas que eu quero conhecer, lugares, né, que eu quero conhecer. Tem um espaço pra colocar aqui, e também tem um espaço pra fazer mais listas, listas aleatórias, listas do que você quiser. E aí aqui tem um espaço também que você pode, que eu posso desenhar. Eu ainda não sei bem o que eu fiz, mas eu tive a ideia de fazer um desenho aqui mesmo, original e colorir. A Polia tem gravatura 90, então aguenta uma pressãozinha, sabe, no papel sem marcar o outro lado. Tem espaço pra me escrever aqui a carta pra 2025. Já tem um tempo já que eu tô fazendo isso. Todo final de ano eu escrevo uma carta pra mim, de coisas que eu quero, de coisas que eu desejo pra minha vida. E aí quando conclui o ano, eu vou lá e leio e vejo se eu consegui, se o ano foi aquilo que eu esperava. Aliás, eu sugiro que vocês façam o mesmo. É bem interessante você começar o ano com essas, com esses desejos na mente e no papel, porque você vai se empenhar um pouco mais pra alcançá-los. E teve muita coisa que eu coloquei nesse papel, que eu escrevi nessa minha carta, que eu me recordo, que eu já consegui cumprir nesse ano. Sem muita pressão, foram coisas mais realistas, né, e coisas que a gente se planejou e trabalhou pra conseguir. Não é coisa que veio com o vento, né. Mas quando a gente escreve, quando a gente se compromete, a gente acaba indo atrás, a gente acaba se empenhando mais. E a gente vive mais aquela vibe, sabe. Então eu sugiro que vocês façam isso, escrevam uma carta pra vocês, pra esse ano de 2025, como que vocês querem que o ano seja, o que vocês querem realizar nesse ano. Vai valer a pena. Façam isso. E aqui começa o mês. Tem essas etiquetas aqui, ó, sinalizando cada mês. E elas são bem lisinhas, assim, em plástico bem resistente, sabe. Pra você não perder, né, pra não amassar, porque é ponta, né. Então pode acontecer de amassar, mas não aqui, porque ela é bem durinha. É como se ela tivesse sido plastificada, né. Eu acho que foi mesmo plastificada. Aí aqui, ó, tem um espaço pra eu planejar o meu mês. Eu acho isso aqui essencial. Então é uma coisa que eu observei antes de comprar. Tem a parte pra fazer o controle financeiro. Atualmente eu faço isso aqui no computador, no meu bloco de notas. Mas eu posso passar pra aqui, né, pra fazer um controle mais de perto. E aí tem ideias, objetivos, registros e desejos. Que eu posso colocar nessa parte aqui do mês, pro mês de janeiro. Tem hábitos que eu posso desenvolver. Que eu, aí eu vou rastrear, né. Eu vou colocar aqui pra rastrear durante o mês. Aqui, sugestões de como que eu posso usar. E também o essencial, né. Que são os dias da semana. O espaço pra eu planejar, anotar meus compromissos. Minhas tarefas. Bem aqui. Eu achei ele lindo e muito prático, sabe. Muito útil. Você vê que aqui é dividido. Eu posso dividir entre manhã e tarde. Ou eu posso escrever direto. Isso aí fica a meu critério. Cada um, né. Decide como fazer. E em cada... Depois de cada semana, no planner todo, você tem espaço pra fazer exercícios. Ela dá sugestões de coisas que você pode fazer pro seu desenvolvimento pessoal, né. Pra você melhorar como pessoa. Pra você atingir suas metas e seus objetivos. Aí aqui tem um espaço, por exemplo. Nesse espaço aqui. Escrever as coisas pelas quais eu sou grata. E aqui, ó. Tem uma página em branco. Livre. Ou eu posso fazer alguma anotação que eu queira. Ou eu posso, sei lá. Posso fazer qualquer coisa aqui, né. É um espaço em branco. Pra eu trabalhar. E aí aqui, ó. Sinta sua nova versão. É um outro exercício, né. Após mais uma semana. Mais um espaço aqui em branco. Pra eu fazer. Aquilo que eu senti necessidade. E assim, sucessivamente, durante todo o ano. Cada mês tem uma capa muito linda. Olha. Essa é a capa de fevereiro. Aí, nós vamos aqui pra capa. De março. Olha só. Cada uma tem uma ilustração original. E é bem bonita. Capa de abril. Vou mostrar todas pra vocês. Capa de maio. Olha. Capa de junho. Capa de julho. Olha só. Agosto. Muito linda, né. Acho que a minha preferida é a de outubro. De setembro. De setembro. De setembro. Bem francesa. Novembro. Paris. E dezembro. Aqui no final do mês. No final do mês. Não. No final do ano. Aqui, ó. Vem nesse envelope, tá? Vem um brinde que foi um bloquinho de notas. Eu mostrei no inbox. Vocês podem ir lá pra assistir. Aí aqui tem. No final, né. Deixa eu mostrar pra vocês. Uma parte pra você refletir sobre o ano de 2025. Colocar sua memória favorita. Maior conquista. Lugar preferido do ano. Comida mais gostosa. Melhor filme, série e livro que você leu. E você também pode avaliar. Pode se avaliar, né. Seu desenvolvimento pessoal. Interação com a família. Vida social. Trabalho, estudo, relacionamento, finanças, negócios, espiritualidade. Achei muito interessante. E aqui tem alguns pontos que você pode refletir. Se perguntando, né. E se esforçando pra responder todas as perguntas. São várias perguntas. E aqui, gente. Nós também temos mais adesivos, né. Naturalmente. Vem mais. Sempre vem uma cartela, né. De adesivos. E ela colocou no final. Tanto a cartela de adesivos. Com essa bolsinha aqui. Pra você colocar documentos. Cartões de visita. Né. Coisas úteis. Pra você. No seu dia a dia. O arco aqui, ó. Ele é bem largo. Isso facilita muito na hora de você virar a página. E evita que amasse as folhas. E é dourado. Lindo. Quem é usuário do planner. Falou que esse dourado aqui. Que é aplicado manualmente, tá. É feito por um artesão. Ele não desbota. É usado folha de ouro. E é realmente duradouro. Tem essas cantoneiras. Pra evitar que amasse. Que desfie o papel, né. Desfiar é mais tecido. Não sei se pra papel a gente usa a mesma coisa. Mas tem. Tem um elástico dourado. Aqui um elástico bem resistente. Não parece que é um elástico que vai perder a força. O meu do caderno inteligente. Perdeu a força o elástico. Não dava mais pra usar depois de um certo ponto. Ah, é. E ele também vem com essa fita, gente. Que você pode marcar a página da semana, né. Que você tá utilizando. Achei muito útil também isso aqui. No outro ali não tem. Às vezes eu usava esse próprio elástico aqui. Pra marcar a página. Ou colocava um grampo. Um clipe, né. Pra poder segurar. Mas é isso. As minhas primeiras impressões do planner. São as melhores possíveis. Eu acho que foi uma boa compra, tá. Eu comprei ele no dia que ela lançou. Então eu paguei mais barato. Ao invés de R$250. Dá quase R$250. Eu paguei R$200. E aí eu mandei um pouquinho menos de R$200. Quase R$200, né. Aí eu mandei personalizar. Aí eu paguei mais R$34 pra personalizar. E paguei mais R$19,90 da caneta, tá. E eu achei, assim, que foi um investimento pra minha felicidade. Pra esse ano de 2025. Amei muito meu planner. Eu tô muito feliz. Eu já comecei a preencher algumas coisas, né. E eu vou mostrar pra vocês ao longo do ano todo. Eu usando. E se eu vou me decepcionar ou não. Se isso é só uma empolgação de início. Ou não. Se o planner realmente vai ser muito útil aí pra mim. Útil eu sei que ele vai ser, com certeza. Porque ele tem tudo que eu preciso. Mas eu quero ver essa questão da beleza. Se vai durar mesmo, entendeu. E aí eu vou compartilhando com vocês. Espero que vocês tenham gostado. De conhecer o meu planner pra 2025. Entender a minha escolha, né. E vocês tenham achado, assim, ele sofisticado e elegante. E se vocês acharam, fala que combina comigo, tá. A gente se vê no próximo vídeo. Não deixem de comentar o que vocês acharam. Dei sugestões de conteúdos que eu posso fazer. Que vão ajudar vocês a se planejarem melhor pro ano de 2025. E também durante, né, o ano. Comente aí. Curta o vídeo, se vocês gostaram. Eu espero que sim. E a gente se vê no próximo. Beijo. Tchau.